Ô Chico, você vai trabalhar no quê, Chico? Você pensa que tá chovendo emprego por aí? Eu vou pedir emprego pro Coronel Boneste. É isso. Eu vou falar com ele. Eu tenho certeza que lá ele deve ter um serviço pra mim. É com isso que você tá contando, né? Só que tem uma coisa, viu, Chico? Você não sabe fazer nada. A não ser ficar de trás de um barcão, viu? O Coronel Boneste sabe que eu sou homem honesto. Um homem trabalhador. E depois sair a problema meu. O seu é acertar minhas contas e deixar de conversa afiada. Ah, mas eu vou acertar essas contas com você. Eu vou acertar. Agora tem uma coisa, viu? Se essa besteira que você tá fazendo aí não der certo, não me venha aqui depois chorar as mágoas que eu não vou escutar, tá bem? Pode ficar tranquilo que isso aí não vai acontecer. Que bom. Quanto é que eu te devo, então? Ah, uns três meses e pouco. É mais ou menos nesse tempo que o senhor não me paga. Ô, que isso? Você endoidou? Que três meses e pouco? Eu acertei as contas com você outro dia. Como assim outro dia? A última vez que o senhor me pagou foi quando Dona Pepa esteve aqui no hotel junto com o coronel Justino. O senhor tá lembrado? Não, eu tenho tudo muito bem anotado, viu, seu Chico? Tudo muito bem anotado aqui, ó. Não venha querer me fazer de palhaço, de imbecir, não, viu? Mas o que é? Vai querer me roubar agora, seu Zé? Dispôs de todos esses anos que o senhor me explorou? Porra, pai, eu respeito! Olha o jeito de falar comigo, seu moleque! Pois então, o senhor trata de acertar minhas contas e me paga o que é de direito. Senão eu vou engrossar, hein? Tá bom, Chico, eu vou acertar as contas que eu vou pagar como você quer, tá bom? Só que tem uma coisa, você nunca mais me bota os pés aqui dentro, viu? Ai, aliás, você nunca mais me passa nele aqui em frente! Já pode ficar tranquilo. Eu não tenho essa intenção, não. Acho bom. Bom, peraí, o dinheiro é o seu, Rony. E conta pra ver se tá certo, pra não dizer que depois eu roubei o seu, vai? É, vou contar, minha. É bom. Ah, vai, estropício. Perninha, vela, vela. Entrem, entrem. Bom dia, coronel. Tio, coronel. Bom dia. O Neco está no seu quarto. Vem, vela. Espera um pouco, Pepa. Eu tenho um recado do meu pai para o senhor, coronel. Que recado, menina? O meu pai quer fazer uma visita para o seu filho, coronel. Ele e minha mãe. Hein? Será que eu tô ouvindo direito? Ele quer a sua permissão para fazer essa visita, coronel. Belinha? Belinha? Você já tá te vendo? Eu já estou. Que acha? Ah, não diz de tanto que vaso, Rony, quebra, nem mesmo? Isso. Vem, Belinha. Vamos dar uma volta por aí. Espere. Eu... Eu estou esperando a resposta do seu pai. É... A resposta é... Sim, Belinha. Diga para eles que nós gostaríamos muito de que eles nos fizessem uma visita. É... Visita? Eles quem? Meu pai e minha mãe. Eles querem vir lhe ver, Nego. Imagina, Nego. Ele tá pedindo permissão para me visitar. Ele precisa da sua permissão, meu pai. Diga ao seu pai que ele é muito bem-vindo aqui. A sua mãe também. Eles podem vir a hora que eles quiserem, Belinha. Diga ao seu pai que o Sr. Justino e eu teremos muito prazer em receber a ele e a sua mãe. Não, é Justino. Por favor, Justino. Tá certo. Tá certo. É isso, meu irmão. Tá certo. O que será que essa raposa velha tá querendo com isso? Vamos, Justino. Vamos, que eles... Para deixar eles a sós. Vamos lá que eu quero que eu tenha uma pronta com você. Vamos. Com permissão. Licença. Licença. Isso é mesmo verdade? Quer dizer, seu... Seu pai quer vir aqui me fazer uma visita? Quer. As coisas mudaram lá em casa, Nego. E mudaram pra mim, ó. A minha mãe falou com meu pai. E ele concordou com o nosso namoro. Você está brincando, Belinha? Não tá brincando, não. Mas você vai ter que ir lá pedir a mão dela. Será que dá pra senhora parar de se meter no nosso começo? Congela, Belinha. Deixe ela. Me conta a sua história direito. Meu pai quer estender a mão ao seu pai. Em sinal de paz. E ele também está querendo conversar com você lá em casa sobre nós dois. Quer dizer que finalmente resolviu me aceitar como genro? Eu não acredito nisso, Belinha. Eu não acredito. Cuidado, cuidado com o seu... Eu não acredito. 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 Obrigado.